Ei, Josefense, tá procurando por emprego? Se liga na novidade! A Prefeitura de São José, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, tá promovendo o Feirão das Oportunidades, que tá ofertando mais de 500 vagas de emprego aqui em São José. O evento acontece na próxima terça-feira, dia 21, no Centro Montiuso, das 13 às 17 horas, e mais de 30 empresas estarão contratando. Os candidatos vão ser entrevistados no local, havendo a possibilidade de contratação. Mas fique tranquilo, há vagas para todos os tipos de escolaridade. Os interessados devem comparecer com o currículo, carteira de trabalho, RG, CPF, CNH e comprovante de endereço. Estarão presentes empresas de segmentos de fast food, shopping centers, atacados, varejistas, entre outros. O evento demonstra o comprometimento da Prefeitura de São José em promover o crescimento econômico e a inclusão social.